E aí E aí E aí amigos mais um registro importante para o canal natureza vida vocês estão vendo aí na imagem essa é uma casinha que eu fiz de madeira e pendurei ali no terraço ali do lado do meu jardinzinho aqui que tem uns pés de espécie de fruta que eu plantei uns pés de planta aí eu coloquei na intenção mesmo de esses pássaros aí o resto não qualquer pássaro reproduzir ali dentro fazer seu ninho eu fui uma casinha que tem espaço o buraquinho ali certinho eu coloquei ali eu pensei até que não ia conseguir nada né passou muito tempo baseando lá e nada aí agora do nada eu vi o rostinol com comida no bico eu falei ela deve ter construído lá um ninho aí que eu nem nem vi ela construindo nenhum aí hoje eu fui dar uma olhada e realmente tá lá com os filhotinhos tá bem novinho ainda como vocês estão vendo aí na imagem e os pais já alimentando e fiquei muito feliz né porque eu já coloquei nessa intenção dela ter esse espaço aí para reproduzir seus filhotes e graças a deus deu tudo certo dando tudo certo né elas estão lá reproduzindo criando seus filhotes vai ficar aí a vida toda onde ela quando eles quiserem fazer seu fazer o ninho e reproduzir seus filhotes isso aí amigos espero que você tenha gostado que gostou né quer ajudar nosso canal deixa seu like compartilha nossos vídeos divulguei nosso canal um abraço vamos preservar essa maravilha que é nossa natureza galera um abraço a todos fica aí com essas belas imagens E aí E aí E aí Música 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 Música